Layers of Love United é o novo disco dos portugueses Norton. A banda albicastrense esteve com o palco principal antes do concerto em Guimarães. Olá, eu sou o Lionel. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Manel. Eu sou o Pedro. Nós somos os Norton e estamos no palco principal. O Carrefour foi lançado em 2007 e foi o álbum que antecedeu Layers of Love United. Quantos estantes estão estes dois álbuns? Quatro anos. Estão bastante, creio que bastante distantes. A nível de sonoridade, acima de tudo. O Carrefour é um disco muito mais eletrónico, muito mais experimental, disco laboratório quase. E o Layers é um disco muito mais vivo, direto, muito mais luminoso também. Acima de tudo são grandes diferenças. Layers foi um álbum construído mais para o público, mais para um concerto. Isso dificultou o vosso processo de trabalho. Qual é que é a diferença entre construir um álbum de estúdio, que é normal, não é? Como um Curtis, por exemplo, e um este, com estas características. Eu acho que facilitou, porque fazer este disco foi quase voltar à raiz de como as coisas... Como a música se faz, que é quatro pessoas fechadas numa sala a tocar. E o Curtis foi um disco muito feito, como eu tinha dito, de laboratório. Muito feito no computador, a construir, a juntar os loops e tudo mais. Mas o Layers, são discos diferentes e ambos nos deram prazer a fazer. Se calhar agora dizemos que o Layers nos deu mais porque é o mais recente, porque é o que estamos a defender lá. E porque é aquilo que queremos fazer agora. Estamos para aí virados e é a maneira como achámos que se calhar encontramos a maneira certa para os notos fazerem música. Eu acho que a grande diferença entre o Curtis e o Layers of Life United foi, um bocado não se conhece aquilo que ele está a dizer. Enquanto o outro foi um disco trabalhado quase de laboratório, muito à volta de computador, de laptop, de eletrónica. E depois trabalhávamos por cima disso. Este disco foi trabalhado quase naquela maneira, naquele formato clássico, conceito clássico de composição. Nossos quadros fechados em sala de ensaios, num formato, sim, baixos de bateria, guitarras e vozes. E só depois é que toda a eletrónica que temos neste último disco foi quase toda posta posteriormente em estúdio. Já foi um trabalho mais de estúdio. E isso foi algo que foi pensado porque queríamos fazer realmente um disco para as pessoas, direcionado para as pessoas. E só o conseguiríamos fazer desta forma. Construindo músicas, as canções a serem construídas, a serem ouvidas logo, quase na sua totalidade, com os instrumentos todos que a compõem. Depois a eletrónica foram pequenos adereços que fomos pondo e que achámos que eram necessárias à música. E acho que essa é a grande diferença para o anterior disco. Também pensámos em estas canções para os espetáculos ao vivo, ao contrário do que acontecia talvez com as canções do Curtis, que eram o lado mais intimista ao vivo. E estas são mais direcionadas para as pessoas, como o Pedro dizia, para os espetáculos ao vivo, para as pessoas dançarem e cantarem connosco os referências. São por estas razões que consideram que o Layers é uma espécie de virar de página na vossa carreira? Sim, sim, sem dúvida. Também, por outros, também, a própria alteração na formação da banda, a saída do anterior vocalista e o assumir do Pedro nas vozes principais, também leva a isso, obrigatoriamente. E é um trabalho, é como, é quase uma banda nova, mas com os elementos antigos. No fim de quase dez anos de banda sentimos necessidade de abrir a janela e de entrar a ar fresco e luz. Este disco é quase como se fosse o primeiro disco outra vez para nós e com a receptividade que está a ter do pato da imprensa e do público, acreditamos que para muita gente é mesmo o primeiro disco do Snorten. Houve também a entrada do Manel Simões oficialmente no Snorten, em dezembro de 2009. Ele já trabalhava connosco quase desde o início, praticamente desde o início, aliás, com outras bandas ainda, anteriores aos Snorten. Mas em 2009, em dezembro, no final de 2009, oficializámos um convite ao Manel e ele entrou na banda mesmo e já participou, desde raiz no processo de composição do novo disco, que isso também é mais uma das páginas do tal Virar. Acho que foi mais um dos fatores que contribuiu para isso, claramente. Recentemente estiveram por Espanha, por Badajoz, Catalunha, Barcelona. De uma forma geral, como é que o público estrangeiro reage à vossa música? Bem, achamos que bem. Pelo menos nos concertos, sim. E ter o convite de editoras espanholas para distribuir o disco em Espanha, ou a Dicitácia de Estudiar em Espanha. Vai sair agora em junho no Japão também. E temos bastante feedback, tanto no YouTube, na internet, no Facebook, de pessoas do mundo inteiro, de blogs da Indonésia, blogs ingleses, americanos, rússia. E a recetividade tem sido boa. Aquela que nós temos assim mais contacto direto é com Espanha, porque é onde temos ido de cara. Também já tivemos em Dezembro de 2019, fizemos uma cura europeia, porque fizemos na Alemanha, Luxemburgo, Holanda, França. Mas pronto, foi só uma vez. Falando mais de Espanha, a recetividade é ótima.